Entro no teu sorriso Largo e bandido Foste, luz foste dia A força que cria A tua presença Fez toda a diferença E o meu sorriso Pediu compromisso Mas o vento abris à distância Se uniram à arrogância E amar que o sonho A presença Levar-me à inocência Nesse dia o convite Chegou ao limite A bebida A bebida levou E minha alma matou Mas o vento abris à distância Se uniram à arrogância E amar que o sonho A presença Levar-me à inocência O corpo perdia A força A alegria No sono entrei E quando acordei Mas o vento abris à distância Se uniram à arrogância Se uniram à arrogância E amar que o sonho A presença Levar-me à inocência Mas o vento abris à distância Mas o vento abris à distância Se uniram à arrogância E amar que o sonho A presença Levar-me à inocência Levar-me à inocência